O Banco Mundial vai apoiar a Guiné-Bissau no reforço do setor público e na proteção da zona costeira com 50 milhões de dólares. A instituição financeira e o executivo guiniense assinaram dois protocolos com esses objetivos. Num investimento total de cerca de 50 milhões de dólares, os dois projetos apoiados pelo Banco Mundial para o reforço do setor público e proteção das zonas costeiras visam, segundo a representante da instituição financeira, contribuir para uma administração pública mais forte e comunidades mais resilientes às alterações climáticas. A Guiné-Bissau é o segundo país do mundo mais afetado pelas alterações climáticas, pelo que é uma prioridade para o Banco Mundial investir nesta área. O projeto de reforço do setor público na Guiné-Bissau tem como objetivo de melhorar a supervisão dos recursos fiscais humanos, bem como as capacidades dos funcionários do setor público na Guiné-Bissau. O Banco Mundial e a Guiné-Bissau têm programas de apoio ao desenvolvimento em setores-chave do país. Neste sentido, o ministro da Economia destacou que, com os dois projetos, o governo pretende garantir a fiscalização e gestão dos recursos humanos e combater as alterações climáticas. Com a implementação do projeto de investimento para a resiliência nas áreas costeiras em África Ocidental, o governo vai combater as alterações climáticas, bem como as demais componentes ambientais adversas que constituem um dos principais objetivos do governo. O projeto de fortalecimento do setor público, sobretudo a implementação da conta única do Tesouro, o sistema e prática de gestão de recursos humanos e a capacitação dos funcionários da administração pública. O projeto para o reforço do setor público terá o investimento de 20 milhões de dólares e vai decorrer até abril de 2028. E o projeto de investimento de resiliência das áreas costeiras da África Ocidental, denominado o ACA, prevê na Guiné-Bissau um investimento de 30 milhões de dólares e decorre até dezembro de 2027. O desejo do corpo diplomático acreditado na Guiné-Bissau é que haja uma estabilidade consistente e permanente. Nos habituais cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República, os diplomatas apelaram a que não voltem a acontecer situações que ponham em perigo a estabilidade e a democracia, numa alusão ao caso de 1 de Fevereiro de 2022. No tradicional cumprimentos do Ano Novo das diferentes instituições ao Presidente guinense, o chefe de Estado afirmou que o governo não pode falhar na organização das próximas eleições legislativas marcadas para 4 de junho. As próximas eleições legislativas são um teste, desde logo, e um teste de capacitação organizativa do governo. E o Executivo não pode falhar esse desafio. Em representação dos embaixadores acreditados no país, o diplomata senegalês exortou as autoridades guineenses para trabalharem a favor da estabilidade política, a fim de não permitir as tentativas de golpes de Estados que põem em causa a democracia. Pessoas inocentes foram assassinadas e a democracia foi atacada. Devemos rezar por elas, mas, acima de tudo, devemos trabalhar para que tais eventos não voltem a acontecer. A Guiné-Bissau merece a paz e o progresso. O povo merece o desenvolvimento. O presidente guineense recebeu também os cumprimentos das entidades religiosas, sociedade civil, chefias militares e governadores regionais. Há um ano, homens encapuzados dispararam tiros de metralhadora contra as instalações da Rádio Capital FM, em Bissau. Houve feridos e equipamento destruído. Hoje, os trabalhadores da Estação de Rádio realizaram uma vigília para assinalar a data e recordar o acontecimento. As consequências ainda são visíveis. Os trabalhadores da Rádio Capital FM pedem justiça um ano depois do segundo ataque, que resultou em feridos e na destruição total dos equipamentos. Exigimos à justiça que as autoridades judiciais trazeram à luz do dia os resultados dos inquéritos que foram feitos durante um ano da destruição da Rádio Capital FM. Um ano depois, a administração da Rádio, criada em 2015, continua a ter dificuldades em fazer voltar a emissão em frequência modelada. Enquanto o governo não autorizar, as notícias da CFM só podem ser acompanhadas por forma virtual. O governo da Guiné-Bissau que não está a deixar a Rádio funcionar no FM, porque exigiram muitas coisas e nós cumprimos com aquilo que eles exigiram, cumprimos aquilo que eles nos obrigaram a cumprir, mas até agora estão a dizer que nós não podemos trabalhar e as outras rádios estão a emitir e o Rádio Capital não pode emitir. É somente o Ministério da Comunicação Social que pode explicar a gente porquê dessa decisão. A administração entende que a Rádio está a ser injustiçada e falou de retaliação por parte do governo. Estamos a ser injustiçados, estamos a ser tratados de uma forma desigual, porque achamos por bem que esse é o momento em que o governo da Guiné-Bissau e, em particular, o Ministério da Comunicação Social, devia consolar a Rádio Capital, porque passamos momentos difíceis, a Rádio foi assaltado, até agora não sabemos quem é o mandatário, quem é o mentor dessa tática. Em vez do Estado da Guiné-Bissau preocupar em salvaguardar uma empresa privada que está a empregar jovens, não estão a retalhar a Rádio Capital. Segundo a administração da Rádio, uma nova medida do governo impõe a Rádio a requisitar uma nova licença no valor de 10 milhões de francos CFA que vem contrariar a lei existente na altura da criação da CFM. Foi a última notícia deste Repórter África. Legenda Adriana Zanotto